E eu quero começar o nosso programa dessa noite com uma homenagem muito especial, pra lá de especial, porque hoje o nosso grande líder de comunicação e fundador da Rede Vida de Televisão, João Monteiro de Barros Filho, completa 80 anos de idade. Gente, visionário, criativo e cheio de fé, construiu a maior rede de televisão católica da atualidade. Com alegria e muito otimismo. Todos nós queremos cumprimentá-lo, Sr. João Monteiro, neste dia e agradecer a Deus pelo dom da sua vida, pedindo sempre a Nossa Senhora de Fátima, a quem a nossa Rede Vida é consagrada, que o proteja com o seu manto sagrado. E para marcar este momento especial, aconteceu a sétima edição do Troféu Luísa e João Monteiro, comemorando o aniversário de 80 anos do fundador da Rede Vida. A homenagem é realizada anualmente pelas entidades beneficientes da cidade e reconhece os trabalhos positivos na filantropia. Este ano, receberam o diploma a empresária Arlete Peroni, também o presidente dos independentes, Ricardo Batista da Rocha, o Bodinho. E você vai conferir agora os detalhes na reportagem de Glaucia Chiarelli. Olha só. O aniversário de Monteiro Filho foi comemorado com o reconhecimento do trabalho em benefício ao próximo, realizado junto com Dona Luísa, e que motivou a criação do Troféu. O Troféu completa sua sétima edição. A homenagem, que leva o nome do casal fundador da Rede Vida de Televisão, exalta não somente os exemplos positivos de João Monteiro de Barros Filho e de Dona Luísa, mas também de pessoas da comunidade que colocam suas vidas a serviço do próximo. Receberam a premiação Arlete Peroni Ângelo, empresária e que leva a filantropia como lema de trabalho. E Ricardo Batista da Rocha, o Bodinho, filho de colaboradores de entidades e que à frente do clube e os independentes também realizam trabalho filantrópico. Durante a cerimônia de entrega, foram destacados o trabalho da dupla homenageada este ano. Assim como o exemplo e o aniversário do seu João, que foi comemorado com bolo e velhinhas. A família do jornalista também comemorou junto o aniversário e a homenagem. O troféu emociona quem oferece, quem recebe e aqueles que convivem com quem dá nome à premiação. Primeiro que eu estou também prestando uma homenagem para o casal que empresta o nome também para o troféu. E segundo que emprestar o nome para a filantropia é muito importante. Quem não serve para servir, não serve para viver. É um orgulho para qualquer pessoa ser reconhecido por uma coisa que você está fazendo sempre o bem. Mas eu acho que as pessoas que teriam que ser mais homenageadas, que estão até completando 80 anos do seu João, que disponibilizou para montar isso aqui. O objetivo do troféu é homenagear pessoas que colaboram de alguma forma para inconstituições beneficentes. A base desse troféu é agradecer mesmo, agradecer ao seu João, a organização Monteiro, que ao longo desses tantos e tantos anos nos deixam a porta aberta. Olha, nós ficamos muito felizes com essa homenagem ter o nome Luísa e João Monteiro. Que todos nós da família Monteiro, todos os nossos parentes e amigos se sintam também valorizados e comprometidos com a ação social. Glaucio Chiarelli, para a Rede Vida de Televisão. Pois é, e para mim, com certeza, como para todos nós funcionários, colaboradores da Rede Vida, é uma honra trabalhar nessa casa e poder conviver com essa família maravilhosa que eu particularmente amo tanto. É, Senhor João Monteiro de Barros é uma inspiração para todos nós. Vida longa ao meu pai, ao meu amigo na comunicação, Monteiro Filho, nosso grande mestre. Deus abençoe, feliz aniversário, João Monteiro de Barros Filho, a nossa homenagem do Tribuna Independente. Obrigado. Obrigado.